Cara, é foda isso. Quando chega na gente... E eu acho que é por isso que o Bolsonaro agora tá sofrendo realmente uma grande repercussão. Eu acho que desde quando ele começou a presidência, ele não esteve tão fragilizado, né? Então tem, sei lá, 60 pedidos de impeachment que foram feitos nas últimas duas semanas. Caralho, isso tudo? Não sabia. Tipo isso. É, eu sei que o presidente recebe pedido de impeachment toda hora por qualquer motivo. É, só que, tipo, antes da pandemia ele só tinha recebido 7. Agora recebeu 60 e 7. Caralho, isso. Ah, não, mas é porque os caras, eles queriam tirar o Bolsonaro no começo antes dele fazer merda, entendeu? Tipo, ah, o cara ganhou, já tira, mas o cara acabou de ganhar, deixa ele fazer merda antes pra ele tirar, porque, tipo, todo mundo tem a chance de tentar... Deveria ter ouvido eles, né? Que queriam tirar por nada era melhor. É, se a gente... O problema é o que que... O problema da gente fazer isso é que a gente... A gente já tava fazendo flow na praia agora. O problema é que a gente descredita a democracia. Flow on the beat. É, tipo o MTV, o Verão MTV, que é um bagulho na praia. Nossa, nem me fala, cara. Lembra dessa porra? Eu lembro. Eu fiz parte disso. É? Nossa Senhora. A gente ganhou um programa... Puta, essa foi foda. A gente ganhou um programa, eu e o Bento Ribeiro. Aham. O programa chamava Delírios de Verão. A gente pegou o roteiro, achamos muito ruim, assim, aí falamos, mano... O Bento tava meio chateado e tal, não sei, tava meio... Não tava afim de fazer, tava meio triste com a vida, aos caramba. E eu tenho muito amigo lá em Floripa, assim, uma galera meio maluca, assim, os... Pessoal, tipo, que eu... Os caras que eu conheci. E aí eu chamei meus amigos, falei, pô, meu amigo, parceiro de gravação aqui, o cara tá desanimado, pô. Vamos sair, levar o cara pra umas festas, não sei o quê. Mano, puta, a gente chegava maluco todo dia pra gravar, cara. Foi uma bosta o programa. Chegava maluco, 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 assim. Não tinha como gravar, assim. A gente suava, rezava pra conseguir dar o texto. Essa foi uma época que... Até peço desculpa aí, pessoal, da 2020, velho. Hoje eu mudei. Realmente era um delírio, né? Tô casado, sou pai. Foi um delírio de verão. Mas, mano, era mais difícil. A gente não conseguia gravar um Mercha. Os dois a gente começava a rir pra caralho na praia, mijava na calça. Falava... Caralho! Nossa, um agulho, outro nível mesmo. Outro nível. Esse foi um dos primeiros paradas que tu fez, não? Mas nada pesado. Tá, tá. Só ácido. Como que você... Só ácido. Caralho! Tranquilo, leve, né? De boa, de boa, de boa. Bom, já rolou... 20 anos, 25 anos. 25 anos você tinha, na época? Eu tinha, acho que 20... 8. Como que tu entrou nessa parada de... 30. 38? Não, foi semana passada. Inclusive, eu tô agora chapadão de ácido, não. Será? Talvez. Talvez.